Onde nós paramos? Cara, eu me lembro que veio um cara que bateu em mim. Consegui abrir meus olhos. Cara, eu me lembro que veio um cara que bateu em mim. Sério, a minha mãe ainda tá aqui. Sério, aquele cara me deu um pontapé. Quando eu encontrar ele, eu vou dar uma ruim de surra nele. Eu vou acabar com ele quando eu encontrar. E agora? Onde será que ele vai estar? Tinha visto um negócio ali passando. Deve ser só ilusão. Tá, agora eu tenho que encontrar ele. Sério, galera, eu preciso encontrar esse cara. Mas onde é que ele vai estar? Se vocês verem ele, aí vocês comentam aí embaixo. Tá, galera? Sério? Comenta aí embaixo se vocês viram esse cara por aí. Mesmo que eu encontre o cara, comenta aí embaixo se você conseguiu ver ele por aí. Estranho, hein? Olha, alguém cortou esse pé de planta. Espera, será que esse cara... Estranho, sério. Tá muito estranho tudo isso. Será que esse cara foi o mesmo cara? Não, não, não pode ser. Não pode ser o cara que roubou ali os village. Eu acho que isso foi um sonho, eu acho. Ou foi no episódio 2. Ou foi no episódio 2, ou foi no episódio 3. Ou sei lá, eu só sei que eu conversei com o village ali e ele me falou que um cara roubou uns negócios dele. Estranho, hein? Não, não, não. É aquele cara, é aquele cara, é aquele cara. Eu não acredito, não acredito. Vem cá, cara. Galera, se vocês estão vendo ele, vocês comentam aí embaixo, cara. Ele sumiu, ele não tá aqui dentro, não tá aqui. Olha, mas aqui tem um gatinho, um gatinho, Fofão. Tô ouvindo um barulho. Tô ouvindo um barulho. Tô ouvindo um barulho. Eu explico, eu explico. Você não vai explicar nada. Eu explico. Você não vai explicar nada, cara. Eu explico. Eu finalmente te peguei. Continua no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.